Meu nome é Maurício de Alba, tenho 45 anos, fundei o Medkinitos em 1989, convido vocês a vim conhecer o estúdio tradicional no bairro da Moca. Falou galera! Olá, eu sou o Rafa, tatuador profissionalmente há 10 anos, faço parte da equipe da Medkinitos e convido você para que venha até a nossa loja e confira o nosso trabalho. Meu nome é Ale, sou tatuador há 10 anos, tenho 32 anos de idade e convido vocês a conhecer o nosso trabalho na Medkinitos. Valeu! Legenda Adriana Zanotto